Eu me assustei um pouco, mas aí eu percebi que, caralho, não teve uma pessoa que assistia a minha live que ficou puta comigo. É só gente que não me consome. Por que eu tô tentando convencer essas pessoas? Porque eu tô tentando agradar essas pessoas. Elas não assistem anyways. Elas não, tipo... Óbvio que isso não justifica eu ter ficado putinho e... E tive um... Um momentinho. Ah, estou bravinho. Beleza. Aí está certo, meu irmão. Já pedi desculpa. Eu tava bravinho. E vai acontecer mais. Agora, se você tá aqui pra pegar clipe e tentar tirar de contexto, você vai ter, mano, 36 horas e meia pra me assistir. Você vai ter a minha vida inteira. Assiste aí. Dá sub pra aumentar. Cada sub que vocês derem é um minuto a mais de chance de eu fazer merda. Vambora. Estou me tornando uma máquina de conteúdo pra você que me odeia. Me dê um sub e aumente a chance de me cancelar. Essa é a nova estratégia de marketing, a nova meta da Twitch. Bem-vindos de volta, rapaziada. E agora, eu tenho que ser honesto. Eu também... Eu saí da internet... É um DGS, Chuigusta. E eu realmente saí da internet. Eu tô por fora de muitas coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.